Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vera Kramer, do Além da Rua Atelier, e hoje eu vim mostrar uma ideia fantástica pra vocês. Como transformar um móvel, que tá todo meio esquenguelhado, transformar num móvel novo, em pouco tempo, gastando muito pouco. Então eu tinha uma estante feita com esses dois móveis, que logo logo eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Aí eu resolvi desmembrar, porque eu vou usar um de cada lado. Quando eu fui limpar, eu vi que o branco estava totalmente amarelado, o móvel está riscado, me deu uma coisa, uma vontade de mudar. Então eu vou dar uma envelhecida nessas duas estantezinhas, mas apesar de envelhecê-las, vou deixá-las novas. Então é isso, gente. Vem comigo, que a gente vai fazer uma coisa muito legal, que vocês podem fazer em casa tranquilamente, tá bom? Bom, as duas estantes vão ficar ao lado deste móvel, que eu transformei há um tempo atrás, fiz um vídeo, inclusive, que vocês podem assistir no canal. Então eu não queria nada muito cheio de teretetê. As estantes estão aqui, vocês, por favor, não reparem na bagunça, que estamos em transformação. E eu fiz um teste aqui e gostei muito. Só que, gente, como é que eu vou explicar como eu fiz isso? Não tem uma regra perfeita. Então eu vou fazer uma demonstração pra vocês. Mas vou explicar o que eu usei. Tinta palha, que é essa aqui, que eu faço usando esmalte à base de água, branco acetinado, e corante líquido para tintas na cor marrom castanho. E betume color tabaco, da True Colors. Ele é a base d'água, então seca rapidinho, coloco no pratinho e uma trincha média. É isso que eu vou usar aqui, gente. Vai ser muito fast, muito rápido, tá bom? Então eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês, espero que eu consiga, porque achei o efeito perfeito. Ah, gente, só um detalhe. Eu não lixei antes, porque essa pintura está bem fosca. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas está super fosco, então não tem por que lixar. Agora, se o móvel de vocês tiver brilho, pode mandar ver na lixa, senão a tinta não vai pegar ou vai descascar toda depois de um tempo. Mas olha que efeito legal, gente. Ficou muito uma madeira antiga, né? Vamos ver se eu consigo demonstrar aqui pra vocês. Então, pessoal, primeiro o betume. A gente molha bem no pincel. Tira todo o excesso e vem patinando. E é um pincel sujo mesmo. Vai preenchendo. Não precisa ficar tudo perfeitinho. Então, primeiro eu dei uma escurecida no móvel. Agora, a gente vai clarear um pouco com a tinta palha, fazendo a mesma pátina, que é só sujar o pincel e dar umas pinceladas. Controlando, a gente pode ver onde está mais tinta, menos tinta, fazer como a gente quiser. Isso que é legal na pátina. Então, a gente vai secar bem, molhar bem, tirar todo o excesso e... 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 Prontinho. As duas estantezinhas estão prontas. Gente, ficou tão lindo. Vocês não têm noção. Não têm noção. Agora, eu vou passar um verniz acrílico da True Colors, que é o toque de seda. Ele é bem aguadinho, só pra dar uma protegida. E... Deixa eu mostrar aqui do lado. E aí, eu venho mostrar ele já em loco pra vocês. Mas, eu amei o resultado. E ó, não tem desculpa, hein, gente? Eu fiz isso aqui em menos de duas horas. Não tem desculpa pra não fazer as coisas por preguiça. Voltei com tudo pronto. Olha como ficou lindo as estantezinhas combinantes com o móvel da TV. Vou mostrar aqui pra vocês. A pátina aqui. E o móvel da TV. Perfeito, né? Ficou muito legal. Eu amei o resultado. Espero que vocês gostem também. Cliquem ali no joinha. Isso me ajuda pra caramba. Vamos divulgar. Me ajudem, pessoas. Eu agradeço desde já. Ah, eu sei que muitas pessoas vão perguntar onde eu consegui esse rádio Mará. Super hiper antigo. Ele era da minha avó. E eu ganhei do meu pai. É lindo, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra finalizar. Como ficou lindo tudo junto aqui. Eu tô apaixonada. Como não pensei nisso antes. Então, gente, é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.